Aê, aê, pode crer, pode crer, pode crer Esse é o novato, só que ele não rima Por isso que agora eu vou trazendo porque o Bruno domina Você não rima bem, então melhor ficar calado Por isso agora, mano, cê é um leisado Pra peitar comigo, você deve ter algum distúrbio Por isso eu represento aqui o subúrbio, a favela, tanto faz Por isso que você vem rimar, só que você não é nada vulgaz É, desse jeito, você é um cuzão Por isso que agora, mano, eu vou fazer com precisão Você se fudeu E, na moral, não sou otário Isso aí que é o meu merda de adversário Não tem talento, não tem o conhecimento Não tem a resposta, não quero pisar nesse bosta Porque você não tem o verso, você não é complexo Mas cê tá ligado, irmão, com isso nunca me interessa Cê tá ligado, mano, a inadmissível Você tinha que botar o merda, menos do que o meu nível Cê tá ligado, porque aqui você é amarelo Aqui você é o prego, simplesmente minha rema é o martelo Eu vou logo te marcar É, acho melhor você parar de ser arrogante Do seu nível, então eu acho na fala de iniciante Sabe por que agora, sei te o baque Não tenho resposta, porque eu tava no meu round de ataque Aí cê se fudeu Cê sabe que agora você derrimava, só que cê perdeu É, mano, nem compensa Você já perdeu e cagou na calça só com minha presença Pra você ver como o nível aqui é bem mais alto Por isso que agora, mano, sua cara vai pro asfalto Não rima nada E quer me peitar Por isso que agora Cê tá ligado, irmão, simplesmente Porque aqui eu sou tipo bicho Pra achar seu nível Simplesmente eu vou ter que ir lá pro lixo Porque simplesmente, mano, simplesmente aqui você não é ninguém Mas cê tá ligado, irmão, simplesmente O kamikaze novato manda bem Mas aqui você é um atalho Retardado, esculachado, metralhado, fuzilado da minha rima Simplesmente, mano, aqui você sai dele Tchau